Olá, eu sou Patrícia Siqueira, eu sou diretora comercial da OxyCâmaras e hoje eu vou falar para vocês sobre as dimensões necessárias de uma sala para a instalação de uma câmara hiperbárica da OxyCâmaras. Seguindo a distância requerida por legislação, as dimensões mínimas recomendadas para uma sala contendo uma câmara são de 5,70 m por 2,5 m. Nas alterais ou entre as câmaras, 80 cm para favorecer a circulação da equipe médica e enfermeiros. Na parte traseira, onde estão as tubulações, 80 cm da parede. Na parte frontal, mínimo de 2,80 m de distância da parede para possibilitar a entrada do paciente com a maca de transferência.